Oi pessoal, tudo bem com você? Estou muito feliz de estar aqui na sua companhia. Eu quero te fazer uma pergunta. De quem que você gostaria que eu fizesse o mapa? Pode ser político, pode ser um ator, uma atriz, uma pessoa comum. Quem que você gostaria que eu fizesse o mapa? Escreva nos comentários e conforme as pessoas forem dando like, ou curtir, ou gostei, eu escolho então a personalidade para fazer o mapa. É uma forma que a gente tente fazer os mapas mais interessantes, porque você espera. Então estou esperando. Escreve aqui nos comentários. Namastê, gratidão! Tchau! Tchau!